Bom, hoje é 4 de julho, feriado aqui nos Estados Unidos e eu vou dar um rolê de bike. Bora lá! Cheguei aqui embaixo na árvore, fazer esse rolêzinho e hoje é 4 de julho, as ruas estão bombando, a galera tudo na rua, vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que é o 4 de julho aqui em San Diego na Califórnia. A parada que a galera faz aqui, eles montam essas barracas que no final do dia aqui na frente tem os fogos de artifício, daqui a pouco eu vou voltar com a bicicleta pra casa e descer caminhando com a minha mãe aqui pra ela poder... ter essa experiência que vai ser o primeiro 4 de julho dela aqui nos Estados Unidos. Agora eu vou voltar lá pra baixo onde eu fui hoje em uma estra de bicicleta, estou com a minha mãezinha aqui, foi aniversário dela ontem, dia 3 de julho. Hoje é 4 de julho, dia da independência americana, é o dia, é o maior feriado dos Estados Unidos. Então, eu vou caminhando com a minha mãe até a Harbour, que é onde eu fui de bicicleta, uma caminhada de uns 30 minutos até lá. E aí depois a gente vai ficar ali embaixo, ver a festa, eu vi que tinha DJ, tinha banda. E também ver os fogos de artifício que começam assim que o sol se põe e já começam os fogos pro San Diego inteiro, é automático, em todas as praias, em todos os lugares. E eu vou tentar filmar pra vocês, o sol tá aqui muito forte na câmera. E aí 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 E aí